é só ar boba olha 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 o mermelão esse não foi o primeiro de hoje não bom dia galerinha que assiste meu canal hoje é sexta-feira hoje eu vim fazer uma pesca de tarrafa galera malha 4 onde abriu uma barra aí da piriquara tá saindo muito curimai saúna aqui só que eu peguei pouco peixe cheguei muito atrasado aí eu vim com uma tarrafa grande mas eu pego só as curimai só as grandes onde o peixe tava muito ligeiro aí ainda peguei uns peixinhos e deu certo vendi e outros só a grandona galera acompanha os vídeos aí galera valeu galera galera já tem dois pescadores ali já ó chegado comigo do que eu ter chegado em 5 horas cheguei 5 e 10 mas ainda tá enchendo ainda galera enche até umas 8 horas parece se Deus quiser dar tudo certo hoje galera valeu e aí olha galera o solzão abrindo ali ó quase 6 horas da manhã só o lindo medonho e eu tô por aqui galera até uns curimai e tainha e os peixes bem aqui galera mas peixe ligeiro medonho só curimai e perdi o peixe e aí é isso mesmo vamos tentar pegar mais galera valeu o lance ali galera e aí e aí e aí e aí e aí o que eu vi o peixe galera ó e aí o curimai e grauda ó e aí e aí o lance velho de fala que eu vi ali pulita e subindo tudo juntinho galera mas é medonho ó e agora aí de novo e era muito viu e aí e aí o peixe de vista ó e tem um peixe aqui galera um peixe de vista ó e aí mas aqui um pé eu deixo aqui um pé um pé e aí então as quatro aqui galera e aí e aí e aí Aí Duas meia peixe, ó E a chamada tá matarando, galera Isso aqui, ó Agora pega mais Tem uma tainha engrauda aqui, galera Olha o tamanho dessa tainha Mostra Graças a Deus Tá dando tudo certo, galera Hoje tá animado, galera Enchei de pescador aí, ó Até uma garça tem, ó Esqueci do meu uru Botei agora no uru O cara pegou uma peixe grande ali, ó Meia peixe Acertei o moinho, galera, ó Moinhozinho pequeno Acertou o loço bonito ali, galera Vamo lá Bora Bora Cadê o moinho? Morde o carapicu Olha o moinho de saúde aí, velho Morde isso só na tua frente, Luciano Aqui é pescador do burro, rapaz Olha o saca tá cheio ali, ó Olha o saca ali, ó Vai passar aí na internet, Label Aí, aí, meu pai do céu É uma bruta, viu Segura É uma bruta 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 Aí, ó Aí, ó Aí, ó 4 graus Daí furou, hein Já furou Era grande isso daí, viu É, tem até um saco fino Um, só um Um, só um, ó Ó Aí, 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 ó O que o papai aparece embora Aí Moe e meia doido, hein É É Aí, ó Aí, galera O O Luciano ali parece que acertou o moe ali da Kurimaí que eu vi ali E saindo ali o moe graúdo, ó Só dela, ó Ó Ó Ó Ó Ó meu amigo ali galera, eu vi também, um mole de curimai subindo ali, só ar bruto ele foi atrás ali, mas ela sumiu, a visão ligeira a Luciana foi lá, viu também o tumore hoje tem peixe mais, o peixe é ligeiro esse outro mole ali galera, o mole grau dali, só saúdo olha o moidono aí galera, a grauda